Obrigada. Se não, pode ir respondendo individualmente por aí. Então, falando um pouquinho do pacto para vocês, né? Antes de a gente começar a falar sobre a rede, Pedro, você consegue me ajudar com a Iquete? Eu queria saber o quanto vocês já conhecem sobre o pacto global. Se esse é o primeiro contato que vocês estão tendo com a iniciativa, se vocês já conhecem super bem o pacto. Fala aí para a gente que ajuda a nortear também a nossa fala. Olha, tem vários que estão tendo contato pela primeira vez. Muito bom. Que bom que vocês estão aqui. Bem-vindos. Espero que seja o primeiro contato de muitos com a rede. A maioria já conhece um pouco, né? Perfeito. E tem uns três aqui que já estão expert, que já conhecem bastante as iniciativas e programa. E se ao longo da apresentação quiserem até falar um pouco mais sobre isso, dar depoimento se já se envolveram, é bom para a gente saber também. Ótimo. Tem mais uns segundinhos, mas acho que já vou até encerrar a enquete. A gente já tem 94 respondentes. E aí o que a gente queria saber também é o quanto a sua empresa já está trabalhando com o ODS e com os princípios ESG. Vocês acreditam que vocês ainda não incorporam nenhum desses aspectos, já tem algumas práticas? E essas respostas são individuais, tá? E elas são... A gente não consegue ver quem está respondendo. Então, podem ser honestos, que nos ajuda também a saber qual o nível de maturidade de vocês. Legal. Estou vendo aqui, a gente já tem mais de 80 respondentes e a maioria já incorpora algumas práticas. Tem alguns que ainda não tem nenhum, né? Ainda não tem nenhuma prática voltada para o ODS e o ESG. Tem uns oito aqui. Muito bom saber que já integram integralmente na tomada de decisão. Perfeito, né? É essencial mesmo quando a gente tem os CEOs, a alta liderança participando disso e quando isso está atrelado, inclusive, à meta deles. E estou vendo que tem os cinco que já são referência no setor. Ótimo. Gente, essa pergunta, ela vale para nortear um pouco da nossa fala, mas também vale a pena reforçar desde o início que o Pacto é uma iniciativa para todas as organizações, independentemente do nível de maturidade de vocês. Então, para quem está no primeiro passo, quem ainda não incorpora nada, não sabe nem o que é o ODS, está ouvindo isso pela primeira vez, que é a grande agenda de desenvolvimento sustentável, a gente orienta nesse trabalho, né? A gente orienta a vocês fazerem uma priorização das ações, a definirem metas, indicadores, e a gente ajuda também a fazer com que vocês trabalhem de uma forma mais estratégica e mais centralizada com essas ações. Então, para a maioria que já incorpora algumas práticas, eu imagino que tem esse desafio, né? De centralizar e deixar claro para vocês internamente, também para o mercado que vocês estão fazendo. E para quem está já liderando alguns temas, a gente também dá muita visibilidade. Vocês conseguem ver minha tela? Porque eu estou falando aqui dos números, mas eu não sei se... Eu vou compartilhar os resultados, tá? Com todos. Acho que agora dá para ver, né? Então, a maioria falou que já incorpora algumas práticas. E a última perguntinha é saber quais são os principais temas de interesse de vocês. Pedro, se puder colocar essa aí na tela. É o DSSG, direitos humanos, anticorrupção. Ótimo, a maioria aqui está colocando que é o DSSG. Perfeito. Perfeito. Eu vi... Não sei se vocês enxergam. Eu já vou compartilhar com todos. Mas o principal tema de interesse, de 96 de vocês, a gente tem 132 presentes, é o DSSG. Depois, a gente tem o principal tema, a parte de comunicação e engajamento, que é super importante, né? Engajar públicos internos e externos, compartilhar o que a empresa está fazendo. E aí, em seguida, vem a parte de direitos humanos, que é entre diversidade, é de corrupção, clima, agro e água. E todos esses temas... A gente trabalha com todos esses temas aqui no Pacto Global. Como eu comentei, a gente vai mostrar muito um passam, né? Para que vocês saibam, porque para cada um deles é quase um webinar à parte. Mas depois, vocês podem pesquisar mais informações no site e marcar reuniões bilaterais com a gente, para a gente apresentar melhor as soluções. Então, dando continuidade, o Pacto, ele é a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, como a gente vai ver adiante. E hoje em dia, ela é a principal iniciativa de sustentabilidade aqui do Brasil. A gente foi conhecido ano passado pela época Negócios. Então, a gente é a rede de referência no tema para o setor empresarial brasileiro. E o motivo da nossa existência é muito que... Tem muito a ver com o engajamento das empresas, né? No início, com valores e princípios do Sistema ONU. Mas hoje em dia, é muito fácil falar de sustentabilidade e é muito fácil falar sobre ESG, porque a gente já percebeu que as empresas, elas têm um novo papel na transformação da nossa sociedade. E eu imagino que alguns de vocês que estão aqui, que nunca ouviram falar do Pacto Global, que estão tendo contato pela primeira vez, ou que estão se aprofundando melhor na iniciativa de sustentabilidade agora, estão percebendo isso, né? É uma demanda que a gente tem recebido tanto de investidores, por isso essa crescente maluca de ESG, quanto de consumidores, quanto de outros stakeholders que os negócios de vocês têm. Então, a gente está passando por esse momento que não dá para a gente fazer negócios como antigamente. A gente precisa de um novo modelo de fazer negócios. E a frase que a gente traz aqui é a frase da CEO Global do Pacto, que é a Sanda, que ela diz muito como existem esses desafios significativos no nosso mundo atualmente, né? Não preciso nem falar muito sobre eles, a gente está vivendo um enorme agora que é a pandemia, mas cada um desses desafios representa também uma oportunidade para o setor empresarial se reinventar. E aqui, eu já aproveito para responder a primeira pergunta do Eduardo, que é sobre as ONGs e as não empresariais serem membros da iniciativa. Então, o Pacto, ela é uma iniciativa voltada para o setor empresarial, mas também fazem parte da nossa rede organizações não empresariais, como ONGs, governos, a gente tem governo do estado de São Paulo, prefeituras, ministérios, sempre organizações que querem, um, aprender a trabalhar de forma mais estratégica com a ODS e ESG, e dois, também elas trabalham para fomentar o papel do setor empresarial. Então, isso é importante para vocês serem em mente. Nós somos uma rede multi-sakeholder, e nessa rede vocês podem articular também diferentes parcerias. E já falando desde o início, né? A gente sabe que a crescente ESG fez com que muitos de vocês estivessem aqui hoje, eu imagino, tá? Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando como os investidores observam questões ambientais, sociais e de governança. E esse termo, gente, ele não é nada novo para quem trabalha com sustentabilidade há muito tempo. É uma maneira de falar que é utilizada pelos investidores. E o termo, ele foi cunhado pelo próprio Pacto Global, um relatório que foi lançado em 2004. Então, é algo que a gente já olha desde o início. A gente sabe que em outros países, a questão ESG já está bem mais avançada, né? Por exemplo, os países europeus e mesmo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, parece que a gente está vivendo um boom. Então, muitos investidores começaram a olhar mais para sustentabilidade. E a forma de vocês fazerem isso acontecer é implementando ações, né? Tendo uma estratégia robusta de sustentabilidade dentro da empresa de vocês. E fazer parte do Pacto é ter um apoio para implementar essa estratégia de sustentabilidade e trabalhar mais fortemente com os temas que são prioritários de acordo com o impacto que vocês têm. Pedro, você me sinaliza se tiverem perguntas gerais no chat, tá bom? Eu acho que tem uma que pode ser interessante, que é da Liliane, perguntando qual que é o vínculo institucional do Pacto com a ONU. Ótima pergunta, Liliane. O sistema ONU, ele não é muito fácil de entender. A gente tem o core, né? Da iniciativa, que é a própria ONU, onde está o secretário-geral, a assembleia e tal. Existem muitos programas e agências que orbitam ao redor desse core duro do sistema ONU. Então, a gente tem, por exemplo, a Unicef, que vocês já ouviram falar, a ONU Mulheres, a OMS, né? Que está sendo tão falado ultimamente, a FAO, a ONU Meio Ambiente, enfim, tem diversos programas. E o Pacto Global, ele é um chamado do próprio secretário-geral da iniciativa. Então, ele está atrelado a esse núcleo duro. Ele foi lançado em 2000, pelo Coffee Anand, que era, então, secretário-geral da ONU na época. E ele visa engajar as empresas e as organizações com os princípios e valores da ONU. Então, nós somos uma iniciativa que está dentro do sistema ONU. E aí, como a gente vai ver adiante, para que a gente tenha uma atuação mais efetiva nos países, foram criadas as redes locais. Então, existe a nossa sede, que fica em Nova Iorque, e tem mais de 70 redes locais, como a Rede Brasil, que atuam localmente, considerando desafios locais. E aí, por que a ONU resolveu criar uma iniciativa voltada para as empresas? O primeiro ponto foi, lá em 2000, vamos voltar um pouquinho no tempo, foi pensando no poder de influência do setor empresarial. Então, tem até um dado, que vai estar mais adiante nessa apresentação, que mostra que, das 200 maiores economias do mundo, quando a gente junta PIBs de países e faturamentos de empresas, 157 pertencem a empresas. Então, as empresas têm, de fato, um poder econômico e de influência muito grande. E algo que tem crescido muito nos últimos anos é a crença, é a confiança no setor empresarial. Então, a pesquisa que a gente fez no ano passado, em parceria com a Edelman, mostra que as pessoas acreditam mais nas empresas e no empregador do que em outras instituições, como o próprio governo e como a mídia. E aí, nesse sentido, eu tenho esse chamado para as empresas trabalharem cada vez mais focadas no propósito, até uma frase que a gente traz aqui do Paul Paulman, fala como a gente está nessa transição de economia, para essa economia de shareholders, em que as empresas devem olhar não só para a maximização do lucro, mas também para a criação de valor para toda a sociedade. E, além disso, também tem um chamado para que o CEO se posicione em frente aos principais desafios que a gente tem na sociedade e no planeta. E o pacto é uma iniciativa de CEOs, tanto que, para entrar na iniciativa, a carta assinada, como vocês vão ver adiante, é assinada pelo mais alto executivo da organização no país. Então, o Pacto Global da ONU, como eu falei anteriormente, respondendo a pergunta da Liliane, é uma iniciativa da própria ONU, então é o braço das Nações Unidas para se trabalhar com o setor empresarial. Atualmente, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e a gente tem mais de 17 mil organizações que fazem parte da rede. Então, vejam, a gente tem cerca de 13 mil empresas e mais de 4 mil organizações não empresariais. Até voltando à pergunta anterior, tem muitas não empresariais aqui no pacto. E a gente está presente em 160 países e tem cerca de 70 redes locais. A nossa missão foi mudando ao longo desses últimos 21 anos de existência. Então, além de ser um chamado para que as empresas trabalhem em direção aos nossos princípios e valores, que são pautados em direitos humanos, direitos de trabalho, meio ambiente anticorrupção, o pacto também visa mobilizar as empresas para que elas atuem em direção aos ODS. Para quem não conhece os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é a principal agenda global de desenvolvimento que a gente tem. E ela traz uma série de objetivos e metas que podem ser trabalhados tanto por governos, quanto por empresas, quanto por sociedade civil. Então, a gente fala que é a linguagem comum para a gente atuar em direção ao desenvolvimento sustentável e é também o nosso atestado global de interdependência, porque a gente mapeia com os ODS os principais desafios que a gente tem para conseguir alcançar um mundo mais justo, sustentável e equitativo até o fim dessa década, que é quando vai à agenda, e considerando também as gerações futuras. E a nossa rede Brasil é a terceira maior rede local do pacto no mundo e a maior das Américas e é a rede que mais cresceu no ano passado, então a gente fica muito feliz de falar isso. Desde o fim de 2019, mais de 500 organizações entraram no pacto global. A gente está experienciando um crescimento sem precedentes aqui na rede, então vocês entrarem agora é um momento muito oportuno, tanto em termos de tamanho, de escala que a gente tem, quanto do impacto que vocês podem causar trabalhando em articulação com a gente. Só aqui no Brasil, a gente tem mais de 1.200 organizações que fazem parte. Como eu mencionei antes, é a principal iniciativa de sustentabilidade corporativa do país, de acordo com a época Negócios, e a gente também tem um alto nível de satisfação dos nossos membros. A gente usa esse dado do NPS, que para quem não conhece, é o Net Promoter Score, que mostra o quanto você recomendaria a iniciativa que você faz parte, é o principal indicador utilizado por redes, e o nosso é bastante alto, é inclusive surpreendente para quem conhece mais essa metodologia. Então, a gente tem uma alta satisfação de quem está fazendo parte do pacto. E antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria só, que vai contar para vocês, como vocês podem se engajar e quais são os temas, reforçar essa questão dos ODS. A gente está vivendo num momento de pandemia ainda, então ainda tem essa necessidade de enfrentamento da pandemia, como vocês sabem, que é um enfrentamento conjunto, considerando resposta humanitária, resposta sanitária, resposta econômica, e a gente já está pensando também nessa retomada econômica. E a gente fala muito de uma retomada sustentável, como até o Biden nos Estados Unidos tem falado, a gente escuta muitos líderes globais falando sobre isso. E a gente acredita que os ODS são os direcionamentos dessa retomada mais sustentável, mais justa e mais inclusiva, porque eles estão mapeando os principais desafios que a gente tem que endereçar e eles estão mostrando como a gente pode endereçá-los, trazendo mais sustentabilidade e mais equidade, enfim, todos esses pontos, tanto para dentro das nossas organizações, quanto pensando no nosso impacto na sociedade. E agora, a gente também está vivendo o início da década de ação, considerando que faltam 10 anos para o alcance da agenda 2030, que é essa agenda dos ODS, e as empresas têm esse papel essencial para o alcance dessa agenda. Então, só por meio da parceria com as empresas, a gente consegue enfrentar as principais crises que a gente tem vivido, como a crise climática, as desigualdades, racismo, confiança e a própria pandemia. E aí, pensando muito nessa questão da década de ação, o Pato tem sido cada vez mais uma iniciativa que centraliza os compromissos empresariais. Então, além de a gente apoiá-los nessa jornada, como vocês vão ver adiante, a gente também propõe compromissos públicos e a gente tem instrumentos para dar visibilidade para os compromissos assumidos pelas empresas, que a gente sabe que isso é super importante, né? E também é importante a gente ter metas claras para que a gente saia do que a gente chama de SDG washing ou green washing. Então, se sua empresa está de fato trabalhando em direção à sustentabilidade e a sistemas, é importante que vocês tenham metas claras e ambiciosas e que vocês façam compromissos públicos nessas frentes. Então, a gente lançou a ambição pelos ODS, que traz uma série de 10 metas, que são metas que falam de equidade de gênero em todos os níveis de gestão, impacto líquido positivo na água, compromisso com o clima, salário digno, muitos pontos que provavelmente vocês já trabalham ou quem ainda não trabalha vai começar a trabalhar, que são sistemas mais quentes e mais materiais para os negócios. E aqui dentro vocês podem ter visibilidade para esses compromissos assumidos e vocês podem ter também orientação de como atuar nessa frente. tem uma perguntinha aqui sobre o processo de adesão, a gente vai mostrar no final, como que é feito o processo de adesão com a rede e eu passo agora a palavra para o Marcelo para ele falar um pouco sobre as oportunidades de engajamento com a rede. Boa tarde, acho que vocês conseguem me liberar o vídeo aqui? para não ficar a sua voz? Claro, deixa eu ver aqui, Marcelo, desculpa, eu achei que estava liberado já. Marcelo, não aparece a opção para mim. também não apareceu, Marcelo. Não? Eu vou te fazer com o host, ver se assim você consegue fazer aparecer o vídeo, desculpa. Acho que vai agora. Pronto, apareceu. Legal, Carol, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, tem um número bem bacana de pessoas, 165 participantes, é um prazer falar com vocês sobre as atividades do Pacto. Depois da introdução que a Carol fez sobre o Pacto, a nossa participação no movimento de sustentabilidade empresarial no Brasil, eu gostaria de falar um pouco sobre os apoios ou tipos de apoio que a gente fornece às empresas e organizações, porque como vocês viram, não são apenas empresas que podem se tornar signatárias, mas quais os apoios que as organizações elas recebem na medida em que elas se tornam signatárias do Pacto. é importante ressaltar aqui neste slide de apoio às empresas que a gente tem duas dimensões de atividades realizadas junto às empresas. Uma primeira dimensão, que é uma dimensão histórica do Pacto, é aquela dimensão de apoio direto para a modificação das práticas de gestão, apoio à mudança das práticas de gestão. Então, fornecendo ferramentas, publicações, o que está muito colocado aqui neste item de capacitação e mentoria, apoios, participação de webinars, treinamentos. Nós temos o Academy, que é uma grande plataforma de educação e de fornecimento de conteúdo para os nossos signatários. Então, todo um conjunto de atividades para aprimoramento da gestão empresarial em sustentabilidade, que também tem aqui nesse primeiro ponto nas iniciativas de impacto, que são programas realizados internacionalmente, algumas atividades são realizadas apenas, com características apenas no nível local, mas que são processos, como o que eu vou mencionar em seguida, vinculado à plataforma de ação pelos direitos humanos, que é uma tutoria, um apoio direto para que as empresas possam se comprometer com um percentual maior de participação de mulheres em níveis de alta gestão nas organizações. Então, esse tipo de iniciativa é um apoio direto para que as empresas aprimorem suas práticas em termos de gestão para a sustentabilidade nas diversas dimensões. E a Carol mostrou um pouco que as dimensões do tema são gigantes. Se a gente pega os ODS, 17 ODS, é algo realmente assim, é praticamente tudo. E como a Carol comentou, os ODS são uma forma diferente da gente falar de sustentabilidade. Aqueles que, como eu tenho um pouco mais de experiência, não sei, não estou vendo o rosto de vocês, mas assim, quando a gente começou a falar sobre esse tema, em 1998, lá no Instituto Etos, quando ele começou suas atividades, era responsabilidade social, depois virou sustentabilidade, depois vieram os ODMs, muito focados em governo, em 2015 os ODSs, hoje o ESG, que é uma forma um pouco diferente, mais voltada para o mercado, mas assim, no fundo é. O Pacto tem uma grande missão de apoiar as empresas no aprimoramento de sua gestão. Também, como a Carol comentou, neste último item, visibilidade e protagonismo, é permitir às empresas que desenvolvem boas práticas, que elas possam dar visibilidade a elas. Então, o Pacto tem uma série de eventos, tanto no Brasil quanto no exterior, eventos próprios, mas também participa de uma rede de organizações que tem os seus próprios eventos no Brasil, fora do Brasil, e nós buscamos sempre espaços para poder dar fala para as empresas e organizações signatárias que desenvolvem boas práticas. Por exemplo, todo junho, agora nós vamos ter nos dias 15 e 16 de junho deste ano, o que a gente chama de Leader Summit, que é talvez o principal evento da rede, do Pacto Global, não da rede Brasil, mas do Pacto Global do mundo todo, onde são realizadas sessões, onde as redes locais levam as suas empresas e organizações signatárias para mostrar um pouco do que estão fazendo. Este ano, nós vamos levar uma prática relacionada aos oceanos, um projeto chamado Blue Keepers, onde as empresas que participam desse projeto vão poder falar um pouco e mostrar suas práticas. E um terceiro item que eu diria que tem a ver com a prática externa das empresas, que é algo que o Pacto tem aprimorado, é algo relativamente recente para o Pacto, as conexões já existem desde sempre, o Pacto nasceu para ser global, mas é um foco específico na promoção de impactos externos, diretamente nos ODSs, impactos socioambientais positivos. Esse tipo de impacto que é realizado através de projetos capitaneados e aglutinados pelo Pacto Global convida as suas signatárias a participar de ações coletivas focadas em alguns aspectos. Por exemplo, talvez a nossa primeira e grande ação nesse tema foi um programa realizado com a CNUR, com a Agência das Nações Índias para Refugiados, que é o Empoderando Refugiadas, que é capacitação direta de refugiadas e é o estabelecimento de vínculos com empresas para que possam contratar essas refugiadas. Devido a essas experiências, a essa experiência particular e a percepção, como a Carol falou, que faltam 10 anos para 2030, o Pacto decidiu direcionar uma série de suas atividades, um conjunto grande de seu esforço no desenvolvimento de projetos realizados em parceria com as suas signatárias. A partir daí, então, a gente tem convidado as empresas a produzir conosco impactos positivos diretos na sociedade. Então, o projeto Refugiadas, um projeto esse que a gente vai apresentar agora em junho no Leader Summit, o projeto Blue Keepers, para evitar que resíduos plásticos cheguem nos oceanos e também retirar diretamente resíduos plásticos nos oceanos. Então, em parceria com as nossas signatárias, a expectativa é retirar aproximadamente 100 mil toneladas de resíduos plásticos nas costas do Brasil por ano e também atuar diretamente em corpos d'águas nas bacias hidrográficas. O outro projeto é um projeto em parceria com o MPT, que as empresas signatárias são convidadas a participar, que é o projeto, é o programa Afro Presença, que é o maior programa latino-americano de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Enfim, desde trabalhar, então, diretamente com as empresas no aprimoramento de suas práticas até desenvolver e apoiar projetos que as signatárias desenvolvem para a geração de impacto positivo na ponta. Essas atividades, tanto de capacitação, de aprimoramento de gestão, quanto de desenvolvimento de participação em projetos de impacto são realizados majoritariamente, não apenas, mas majoritariamente pelo que a gente chama de plataformas de ação. As plataformas de ação são os nossos antigos GTs, grupos temáticos ou grupos de trabalho, que tinham esse nome de GT até dezembro de 2019. A partir de janeiro do ano passado, nós mudamos o nome para plataformas de ação e não é uma mudança apenas de nomenclatura, semântica, mas dá uma intencionalidade, que é, plataformas de ação e para ação. Então, o nosso convite é que as empresas que participem, que participam do pacto, possam participar também dessas plataformas de ação, conforme o seu grau de engajamento no pacto. A Carol vai mostrar, elas podem se envolver em uma ou mais plataformas de ação e nessas plataformas elas vão aprender sobre temas, compartilhar experiências com seus pares, poder desenvolver e participar de projetos, ver suas boas práticas reconhecidas. As plataformas de ação são o coração do pacto. A gente tem cinco plataformas temáticas, que são as plataformas de direitos humanos, de combate à corrupção, a plataforma pelo clima, pelo agro sustentável e pela água. E duas plataformas que são transversais, que são muito instrumentais no sentido de permitir as empresas aproveitarem as ferramentas e os conteúdos que nós produzimos, que são ação para comunicar em Grajá e ação pelos ODS, capitaneada aqui pela Carol. Então, assim, as plataformas são realmente o centro nervoso, eu diria, do pacto que produz eventos, que produz treinamentos, capacitações, projetos, etc. Na área de impacto, nós temos também uma área de eventos que busca identificar com vocês, signatários, como a gente pode desenvolver eventos, inclusive, de forma que o pacto faz a curadoria desses eventos para os seus signatários. muitas empresas têm nos procurado para que a gente possa desenvolver eventos para elas, por exemplo, há dois anos atrás uma empresa do setor de alimentação, uma empresa conhecida, pediu para que nós desenvolvêssemos para eles um evento focado em alimentação infantil, devido a temas como obesidade, aumento de pressão arterial em jovens, que é algo que recentemente tem crescido muito. Então, até apoiar com curadoria, essas plataformas de ação têm feito e as áreas do pacto como um todo. Próximo? Ela, posso aproveitar só a responder uma perguntinha do chat? Tem um ponto muito bom aqui, porque a plataforma são pelos ODS e dá a impressão de que se trabalham todos os temas. Esse é um ponto bastante chave, para trabalhar de uma forma efetiva com os ODS, existe um caminho para que a gente consiga integrá-los na nossa estratégia de negócio. E esse caminho passa por conhecer a agenda, engajar diferentes públicos, priorizar os ODS, definir metas indicadores, integrar isso no dia a dia do negócio, fazer a comunicação e o reporte. Então, a plataforma de ação pelos ODS, ele tem muito esse objetivo de apoiar as empresas a percorrerem esse caminho, tá? Então, não é que a gente vai olhar para cada um dos ODS de forma temática lá dentro, a gente olha para o macro. Então, como que a gente trabalha com os ODS de forma estratégica e como que a gente integra o negócio. E, além disso, a ação pelos ODS também está focado em acelerar ideias inovadoras e destrutivas conectadas com a agenda, porque o ODS está muito atrelado à inovação e também está conectado com a questão de relações com outras, com outros organismos que são referência, um pouco de representação institucional e produção de conhecimento nesse tema. E aí, a última perguntinha, o último ponto que eu queria responder é sobre pessoas físicas, lembrando que o Pacto é uma rede empresarial, então, para participar das plataformas, você tem que ser um profissional de alguma organização integrante da rede. Então, a rede, ela é voltada para pessoas jurídicas. Obrigada, Marcelo. Nada. Nessa linha de aprimoramento das práticas empresariais e de participação em projetos, eu gostaria de realçar alguns deles que nós desenvolvemos. Vinculada à plataforma de ação anticorrupção, a gente tem as ações coletivas anticorrupção, que são ações que nós reunimos, iniciativas que reúnem empresas de um determinado setor que compreendem que no seu setor há um elevado risco de existência de corrupção e desenvolvem de uma forma coordenada e acompanhada pelo Pacto ações de envolvimento da cadeia desses setores específicos. Então, nós temos hoje a ação coletiva anticorrupção no agronegócio, a ação coletiva anticorrupção na construção civil, a gente tem algumas atividades relacionadas a esse tema em setores. É a força do próprio setor trabalhando para eliminar a corrupção nesse setor. Uma outra iniciativa bem interessante que as signatárias do Pacto podem participar são jovens inovadores em ODS. Aqui nós temos um grande programa que se chama Inova 2030, que é trabalhar o poder do intraempreendedorismo dos jovens para mudanças das práticas dentro da organização e desenvolvimento de projetos específicos. Um dos objetivos do Pacto em nível global é trabalhar com jovens, por isso que a gente tem também um outro programa que é o SG Pioneers, que é o reconhecimento de profissionais no mundo todo vinculadas a organizações signatárias do Pacto que promovem internamente as suas organizações o tema dos ODS. Como a Carol comentou, tem também a missão pelos ODS, que é uma forma, uma metodologia e um percurso onde as empresas vão aprimorando suas práticas nesse tema. Temos também um outro programa internacional que ocorre simultaneamente em vários países, que é a missão pelo clima, que está avançando, está com um processo bem interessante, inicialmente focado na contribuição das empresas para que a temperatura não ultrapasse um grau e meio, mas a gente agora tem focado bastante na questão do Race to Zero, que é o Net Zero, que é assim, a emissão líquida zero nas atividades empresariais. E, por fim, o último destaque é o programa Equidade é Prioridade, que é um programa que começou com, como eu comentei com vocês, uma tutoria, uma mentoria para que as empresas possam ter níveis percentuais mais altos de mulheres e níveis de alta gestão na empresa, e este ano a gente agora avança também na questão étnico-racial, com um programa focado integralmente em parceria com o CERT para a inclusão de negros e negras em níveis de alta gestão nas organizações, que os percentuais no Brasil, vocês sabem, têm acompanhado, é muito pequeno, então é um programa muito interessante. Esses programas internacionais, eles têm uma característica interessante, é uma característica de um apoio, de uma mentoria direta do pacto sobre essas organizações, junto às organizações participantes, perdão. A gente atua em parceria, eu comentei aqui do Equidade é Prioridade com o CERT, mas em outros programas, por exemplo, com jovens inovadores, a gente tem a parceria com a Fundação no Cabral, enfim, sempre atuando em parceria. Um ponto que vocês vão perceber muito interessante no pacto é o nosso ecossistema. A possibilidade que vocês têm de acessar outras organizações com boas práticas, parceiros nacionais, internacionais, aprender com seus pares é algo muito, assim, eu diria que é um dos pontos mais fascinantes da rede do pacto global, essa pluralidade e a capacidade de a gente acessar de forma muito rápida e com conteúdo e com profundidade diferentes atores no mundo todo. Agora, no Leaders Summit, em junho, a gente vai ter a possibilidade de discutir uma sessão focada em direitos humanos com redes como Colômbia, com redes da África, esse termo, ou seja, a possibilidade muito grande de um aprendizado coletivo extremamente rico. Acho que é isso, Carol. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Com disposição, agradeço o convite e qualquer coisa, a Carol e o Pedro têm meu contato, se quiserem compartilhar depois, estou à disposição. Um abraço a todos e a gente espera por vocês aqui no Pacto. Perfeito, Marcelo, obrigada. Gente, como vocês viram, é um mundo, tá? A gente não consegue apresentar em um webinar só, nem que se esse webinar durasse o dia todo, todas as iniciativas que o Pacto tem. Então, como eu comentei anteriormente, se vocês tiverem interesse em saber mais de alguma delas, como que a gente atua nessa frente, vocês vão receber essa apresentação que vai estar linkada para a nossa página e que vocês vão encontrar essas informações e a gente também fica à disposição para fazer reuniões bilaterais com vocês depois. Antes de seguir para as dúvidas, eu só queria reforçar como vocês podem se engajar com a iniciativa, então como vocês participam do Pacto Global, vocês vão ver que existem dois níveis de engajamento com o Pacto, que é ser signatário ou participante. Eu já até tinha visto antes lá no chat que tinham perguntas sobre isso, né? Então, qual que é a diferença de signatário e participante? A diferença é que signatário é o nível inicial de engajamento, então ela dá acesso a uma agenda mais restrita de contrapartidas e de benefícios com a nossa rede. E o participante, ele tem acesso a mais contrapartidas, como, por exemplo, estar em mais plataforma de ação. O signatário pode sair em uma plataforma, o participante pode sair até quatro. Ou então, o participante tem acesso ao nosso e-learning sustentabilidade, que é a Academia do Pacto Global, que é exclusivo para os participantes da rede, todos os funcionários das empresas participantes podem acessar. E além disso, aqui no Brasil, para quem quiser ter mais protagonismo, se sua empresa está no momento de ampliar a visibilidade que ela tem de sustentabilidade, se ela quer se posicionar como uma referência nesse tema, é possível vocês terem um engajamento maior com o Pacto, que é tanto participando da nossa governança, ou seja, integrando o que a gente chama de conselho orientador, CORB, quanto sendo um apoiador institucional da iniciativa. Para quem quiser saber mais sobre esses dois pontos, também tem informações do site, e a gente fica à disposição para conversar melhor depois, tá? E esse é o último slide, gente, de ir para as respostas. Para fazer parte do Pacto, é muito simples, a adesão, ela é feita 100% online, e vocês precisam ter em mãos uma carta assinada pelo mais alto executivo ou executiva da empresa no Brasil, a gente tinha um modelinho para isso, e vocês devem fazer a submissão online no nosso site, tá? Essa análise de entrada, porque existe uma análise para vocês fazerem parte do Pacto, leva cerca de quatro semanas, porque a gente faz uma pequena devida diligência, então a gente faz uma análise da organização para ver como que ela está atuando em relação aos nossos dez princípios. Mas reforçando, gente, o Pacto, ele não é um hot dog, né? Então a gente não é uma certificadora, a gente é uma iniciativa voltada para apoiar vocês a avançarem nessas agendas, a gente fala que somos muito mais um guiding dog, então não se preocupem tanto em relação a essa análise de integridade antes da entrada, se eventualmente tiver alguma bandeira vermelha aqui, a gente entra em contato com vocês, isso é sempre privado entre a empresa e o Pacto Global, tá? E as empresas que têm faturamento acima de 50 milhões de dólares por ano, considerando o faturamento Brasil, têm uma anuidade que varia de acordo com o engajamento que vocês têm com a iniciativa, se é signatário ou participante, e com a faixa de faturamento em que vocês se encontram. Então, entrando aqui nas perguntas e respostas, podem mandar agora que vai ser o momento de responder, tá? Eu vou até já deixar os... Diga, Pedro. Desculpa, pode finalizar. Não, eu só ia deixar os seus contatos na tela para quem quiser já se liberando, já teve as perguntas que precisavam ser respondidas e já teve as informações. Eu agradeço a participação de vocês no webinar, deixo os contatos do Pedro. Pedro, se você puder até mandar o meu e-mail no chat também, por favor. Eu agradeço que eu também fico à disposição para tirar dúvidas e eu vou, nesses minutos finais, tirando as dúvidas de vocês. Mas, diga o que você ia comentar. É que eu acho que vale a gente comentar também sobre o prazo de adesão para maiores empresas, para PMS. Dizer que sim, organizações sem fins lucrativos podem participar do pacto, foram algumas perguntas que entraram aqui no chat. E que sim, tem um valor de pagamento, mas ele varia conforme o faturamento que a empresa tem e também o nível de engajamento dela. No site tem essas informações também sobre a contribuição financeira. Então, tem organizações que não têm contribuição financeira com pacto, organizações que sim, como a Carol trouxe, a partir de 50 milhões de dólares de faturamento passam a ter contribuição financeira. Perfeito. Respondendo uma pergunta do Felipe aqui, quais pré-requisitos para sonar signatário? Felipe, é como eu mencionei antes, vocês precisam cumprir com os nossos 10 princípios que a gente fala que é muito complexo. que é muito importante